Ah, mas tá com tudo certo, né? Tá com tudo certo. Agora, fora, gente. Oh, beleza. Tô santo, meu irmão. Tô santo, né? É bispo e santo, já tô contorado. Você deu pinhada em visita, e eu já volto. Você tá filmando, Chico? Ah, processo do doce goiás. E aí, tá mais gostoso. Descansou, endureceu, e não adeveu. Com o que? A gente fica muito bom. Aê! Dama de vermelho! Boa tarde! Tô até com medo de regar aqui. Já tá afiado. Se afiar, você vai derreter. Não vou afiar mais, porque já tá bom. Tudo bom? Como vai? Ó, Valdomiro, o seu machado aqui. Menino! Agora eu vou rachar. Ó. Agora eu vou rachar leia pra lá fazer o doce de abóbora. Quero ver. Ô, Valdomiro, agora me lasquei. Eu tô com um facão, ele veio com um machado. Vai dar uma briga feia, hein? Tô afirado. Boa tarde, quem que é o senhor? Milton. Seu Milton, prazer. A gente veio lá de Santo André. Ah, vocês que vieram visitar nós aí? Opa, a gente veio aqui. Ah, legal, que bom. Então, vem aí com nós aí. Tô aqui. Vai participar do filme do doce de abóbora. Ah, eu pensei que era goiaba. Ah, goiaba, desculpa. Perdão, desculpa. Porque se for de abóbora, eu já volto pra trás. Não, não, não. Eu já fiz. Ai, meu. Eu tô com doce de abóbora na cabeça, desculpa, Chico. Você tá com abóbora na cabeça, Valdomiro. Dá licença. É doce de goiaba. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oi, boa tarde. Olha assim, Dado de Santo André. Eu também. Pode filmar vocês? Temos visitar o Alexandre, lindo. Boa tarde. Que bom. Deixa eu filmar. Olha aqui, ó, Dado de Santo André. Você já ia ver em Santo André só pra ver a Alexandre, né? Só pra ver a Alexandre. Meu Deus do céu, tá valendo ouro, hein? Escolho da minha mãe, viu? Olha que legal. Olha aqui, Dado de Rio, que é legal. Boa tarde, boa tarde. Olha aqui, Dado de Rio. Como que é o nome da senhora? Ilda. Dona Ilda, é um prazer ter a senhora aqui, viu, Dona Ilda? Oi, a gente tá feliz, meu dia. Mas ainda agora eu fiquei sabendo que a senhora é baiana, né? Olha, é baiana. E tem o meu sobrenome, pode? O quê? É bispo. É bispo? É bispo. Então é parente. Essa casa tá muito religiosa, hein, gente? Nossa, tô achando, viu, Chico? Gente, deve ser parente. Deve ser parente, não é possível. Não, eu amo ela lá, eu fico só assistindo. Olha, meu filho. Vocês aí aqui e tudo. Que lindo, né? Fica, é tarde da noite. Foi a maior alegria minha foi abraçar ela. Ai, que lindo. Deixa eu abraçar o povo também, gente. Filma aí, filma aí. Ai, meu Deus, eu tô vergonha. Posso abraçar a senhora aqui, né? Não, Chico, que abraça a senhora também. Ai, que coisa linda. Bem-vinda, filha, Alexandreida. Nossa, que belezinha, filha, menino. Vocês, como é que te chamam? Oi, sou a Cida, Maria Aparecida. Prazer é meu. Oi, Chico. Você? Eu sou a Roseli. Oi, Roseli. Oi, Roseli. Bem-vinda, meu Deus. E aquele ali, é nosso filho. É irmão dela. É irmão, é irmão. Ah, vocês, os três são filhos da Dona Hilda? É, são oito filhos. Hoje é eu aqui pra matar saudades. Nossa, esses daí são, galera. Isso é filho, hein? Esse é que é filho. Esse é que eu falei pra ela. Isso é que é filho. Televisão, na época, nem pensar, né? Oi, meu filho. Não tinha televisão naquela época. Não, não, não. Olha lá, não tinha televisão naquela época. Imagina. Mas ainda bem que hoje tem televisão mesmo. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje isso o saco. Eu fui naquela época lá, só brincava na cama. Era só o saco. O tempo não passou pra nós, não. A gente continuou brincando. É, tá vendo? É por isso que o João não tem televisão na cara dele. Tá vendo aí? Vocês são malandras. Aqui tem sim, amor. Porque tem sim. Meu Deus do céu, essa filha. Eu tinha que sair com a recanteleção. Mas o João sabe, olha. Não falar mentira, roubalheira. É só isso que eu tenho no país. É nada, tem canela de receita, tem anemaria. Não lembrava. Ah, não. É pra Alexandrina aprender as receitas. Hoje eu tava vendo a Ana Maria Braga. A televisão serve pra gente só aprender as receitas. A receita, não é verdade? E a... Ô, Valdomiro, a moça tá boa, mas hoje parece que nós vamos fazer doze goiaba, né? Vamos. E aí, vai ser lá embaixo? Vai. Vai. Vai ser lá embaixo, né? Eu só vou começar alguma coisa, assim, pra... Começo do começo, porque na verdade tá tudo preparado. Mas pra você só ter uma ideia, assim, do... Tá, então vamos lá pra baixo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Zulu. Oi, Zulu. Oi, Zulu. Quer entrar na festa, Zulu? Cadê você, Zulu? Cadê você? É, tá bom. Né, Cif? E aí, Chico? Tá tranquilo lá? Tá lá? Tá bom. É. Vou acender esse fogo. Quer que eu vou buscar o açúcar lá em cima? Não, depois eu pego. Isso aí, isso aí de menos. Ah, porque o açúcar vai depois também, né? Ah, é. Primeiro vai goiaba, né? É, primeiro é goiaba. Eu pensei que você já ia estar com o fogo aceso. Não, nós fizemos fogo, mas já apagou. Ah, já apagou? É, nós fizemos aqui, cozemos feijão, tá... Ah, já fez almoço aqui? Temos punhado de trapalhado aqui hoje, já. Nossa, mas tá tão limpo já, gente. É. Também com quatro mulheres em casa, né? É, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tá todo mundo defumado, então, hoje, já, né? Tá, hoje tá todo mundo defumado aqui, hoje. Cadê o Zulu? Cadê o Zulu? Cadê o Zulu? Nossa, Valdomiro, olha a altura do pé de quiabo, hein? É, você viu, cara? Olha só. Nossa. Você viu lá, Chico? Olha lá. Olha só. Tá secando a bainha lá pra me tirar a semente, olha lá. Que chique, ó. E esse outro aqui também, ó. É, vai tirar bem a semente. Vai. Ah, tem mais que a água e pepino vindo lá. Olha lá. Tem quiabo, pepino e o... Pimentão. Pimentão, é. Se é que não é pimenta, né? Não, é pimentão. É pimentão? É. Mas tem pimenta aí também. Eu quero ver você fazer a receita. Você vai ver só. Vai ficar bem quietinho aqui pra não atrapalhar. Você tá filmando, Chico? Tá filmando, Chico? Eu estou sempre filmando. Você perguntou pra mim. Você acha que o Chico perde alguma coisa? Não passa a cama, perdeu ele, porque ele perdeu a câmera. Aí, Valdomeiro. Agora você vai explicar pra nós o processo do doce de goiaba. Tá. Esse doce que você vai fazer é doce em calda, doce de cortar, doce de colher? Como que é? É um doce de cortar. Goiaba da Cascão. Ah, é de cortar? É. Goiaba da Cascão. Cascão de cortar. Quanto mais você apurar ela, mais tempo ela ficar no fogo, mais dura e mais concentrada ela fica. Bom, a goiaba, do jeito que eu faço... Isso, é esse que eu quero saber. Tá, vamos lá. Então, primeiro aqui. Primeiro aqui, você vai cortar isso aqui, ó. Dela. Tá, isso aqui eu tiro fora. Tá vendo? Isso aqui eu tiro fora. Esse aqui... Isso aqui é o engasso dela. É, esse é o imbigo dela. O imbigo. O lado contrário, da onde ela nasce. Quer dizer, da onde ela é grudada no pé. Isso aqui... Você tira as duas extremidades. É o cabo. É o cabinho dela. Entendeu? Que é aqui, ó. O cabinho dela. Entendeu? Aí você vai cortar ela aqui, ó. Aí você corta ela no meio. Isso, corta ela no meio. Entendeu? Aí, você vai pegar a polpa com a semente. Aí você vai tirar a polpa com a semente. Aí você vai tirar ela aqui, ó. Tá? O que já tá aqui, eu já tirei das outras ali também. Entendeu? Essa aqui é só uma demonstração que é válida pra todas que já tirei. Entendeu? Pois é, então. Você já tinha feito, então você guardou duas pra mostrar pra gente. Isso, pra fazer a demonstração do começo ao fim. Entendeu? Aí você vai guardando esse aí ao longo do... Aqui. É a mesma que tá ali, ó. Tá certo. Tá? Beleza. Se passar alguma sementinha, não tem problema não. Isso faz parte. Tá aqui, ó. Tá vendo? Se passar uma sementinha, pra você tudo bem. Não. Não tem problema nenhum. Legal. Você não pode ir com toda a semente, né? É. Aí fica ruim. Tem que rezar pra não pegar ela, pra não pegar no dente ruim, né? É, também. Bom, isso aqui. Isso aqui eu vou passar numa peneira, vou filtrar isso aqui, aí semente eu vou jogar fora. A semente eu vou jogar fora. É, aí semente eu vou jogar fora. Não sei o que fazer com a semente. Se é aqui, é possível fazer alguma coisa com a semente. Eu sei, você pode plantar elas. Joga na área verde ali, um dia nasce, né? Tá, pode ser. Pode ser. Aí, pode ser, é. Aí é o seguinte, eu vou filtrar ela. Ela vai servir como base de calda pro doce. Tá. Tá certo. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Passar na peneira. Aham. Então, na, 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 com quem que você aprendeu isso aí, Jodamiro? Ah, eu aprendi com minha mãe. Com a sua mãe? É, fazer doce goiá, aprendi com a minha mãe. E ela fazia, ela, de certo, ela não tinha essas peneiras de plástico, não, né? Não tinha. Ia passar naquela peneira mesmo de bambu. De tacuário bambu. É. Aham. É. Ou jogava essa polpa toda fora. Ah, não usava a polpa? Não usava, não usava. Depois eu aprendi que isso, isso é muito importante, o doce de goiaba. Pois é. É. Quer dizer, a tecnologia foi andando e o Valdumir foi aprendendo. Tá certo. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Sim, os caras que, que faz profissional, eles falam que deixa mais macio o doce. É. É. Ah, é. Então, então, por isso que eu, 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 eu senti isso aí mesmo. É. Dá uma textura meio mais gostosa. É, ó. Ó. Aí vai ficar só a semente. Então, o resto, vai para o adubo. Vai para o adubo. Vai nascer um monte de, de pezinho de goiaba aí. Vai. Nascer muita goiaba aqui. Ali. Tá, Chico. Agora nós vamos colocar isso aqui, ó. Agora coloca o que você peneirou. É. Legal. É a polpa da, da goiaba. Sem a semente. Sem a semente. Tá aqui, ó. Agora, grava. Cortada, sem semente, com casca. E com a água que tem um monte aí dentro também. É. Pronto. Então, essa goiaba, essa goiaba você deixou na geladeira, ó. Ah, você deixou no congelador, né? É. Vários dias, porque você foi apanhando aos poucos, né? É. Fui pegando aos poucos, né? Então, eu tirei a polpa dela com a semente e congelei. Então, não tem problema nenhum. E é que também ela fica muito em casa, sozinha. Amor, ela falou uma coisa tão linda. que quando ela tava esperando pra vir pra Alexandrina, assim, que era como se... Era a sensação de como quando a mãe dela ia chegar. Que a casa ficava fofa. Que a casa tinha uma alegria, a casa ficava fofa. Olha que lindo, que é uma louca. Então... A alegria de vir aqui. Dona Hilda, as suas filhas me falaram que a senhora trouxe uns turbantes pra Alexandrina. Pô, olha. Olha esse aqui. Ah, esse tá novo já? Você te acordou? E esse aqui, olha. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Rosa que a Lida, ela gosta, né? Olha. Nossa, que coisa bonita. Que coisa muito bonita, Chico. Muito chique esse. Olha, olha esse aqui. Olha. Nossa, mas muito, muito chique mesmo. Muito chique. Onde a senhora comprou isso, Dona Hilda? Vai em Santo André. É? A senhora que escolheu foi sua filha? Mas foi minha filha, amante. A filha, ela tem bom gosto, viu? E esse daqui, olha que lindo. Olha que lindo. Tem bom gosto. Tudo grande, dá pra fazer um monte de desenho. Nossa, é muito, ficou muito linda, Chico. Eu sou linda. É linda mesmo. A minha avó fala assim, quem gava o toco é a coruja. Como é que é? Quem gava o toco é a coruja. Gava o toco? É, é a coruja. É se gabar, é a mesma coisa de gabar. É se gabar. Em vez dos outros falarem, ela mesmo fala. É certíssima. Tá certíssima ela. Ô, Dona Hilda, conta pra nós como a senhora conheceu a Alexandrina. Através de você. Eu? Ela disse que você que foi com a... Mas achou lá. Achou eu? Chico Abeia. Meu que? Você é como é que é? Chico Abeia. Não, eu tô brincando. Como que foi? Então, a senhora achou eu primeiro? A minha filha achou, né? Que eu nem sei mexer muito. Ela tem um computador assim grandão. E ela procurou lá e achou. Pronto. Agora, eu não assisto nem televisão. É só lá e eu vejo tudo que vocês fazem aqui. Tipo, tim, tim. A mãe que adorou ela. Foi a maior alegria minha quando eu vi essa baiana. Gente do céu. Eu cheguei aqui, eu abracei ela. Meu Deus. Foi muito bonita a chegada dela, Chico. Tinha que estar filmando aqui, né? Tinha que estar filmando. Porque nossa, mãe do céu. É emocionante. É emocionante. Porque nossa, mãe do céu. Mais do que um aparente assim, sei lá. Foi uma alegria pra mim. Olha, Chico. Então, mas é o que as pessoas falam. Parece que é da família já, né? Sim, sim. Como será isso, Danilo? Como será que acontece isso? É baiano, né? É baiano. Atrás. Baiano atrás é baiano. É baiano. Ela é simpática. É isso, meu nome, né? A gente já se deu muito bem. Ela já chegou rindo. E ela me contou uma história. Que coaco, tá bom? Ela é muito simpática. Ela me contou uma história lá embaixo que eu morri que dá risada. Mas eu também quero saber. A história que a senhora me contou. Pode contar? A história que a tia da senhora mijou em cima do saco de arara. Ah, essa é boa. Pode contar, então. Não. Ela tem saco de arara. Quando ela veio da Bahia? Quando ela veio da Bahia, foi? Sim. Tinha o pau de arara e ela mijou em cima do saco de açúcar. Não, mas então conta do começo. Como é que a história desse pau de arara aí? Da Bahia, eles vinham de pau de arara. É, não tinha onde. Naquele tempo que ela veio, que ela passeava, não tinha. Era no pau de arara. A senhora veio de pau de arara também? Não, e nós já estávamos em São Paulo já. Quando ela veio. É, porque não pararam. De certo não pararam para ela ir no banheiro, né? Não pararam. Pau de arara, né? Não, porque naquele tempo que a tia dela mijava no saco de açúcar, aquele povo antigo já andava sem calcinha. Facilitava, né? É, no pau de arara, ficava em pé e ali mesmo só ribava a roupa. E ali mesmo mijava. Você também fez isso? Eu não. E como é que você sabe, Alexandre? Não. A minha mãe fazia isso. A sua mãe fazia? Quando ela ia para as candeias, eu não contei que ela ia para as candeias, então eu mentia do banheiro. Lá mesmo só ribava a roupa. Ah, mas está muito certo, né? Está muito certo. Eu acho que está certo também. O vestido que secava. É mesmo. Balançava o vestido. Não, mas daí o caminhão estava correndo, vinha o vento e secava, né? Deus que me livrou. Ou o calor que era tanto, né? Secava rapidinho. Secava também, não calor, né? Menina, é muito feio. Dona Ilda, você assiste só, Alexandre? E não assiste os outros vídeos também? Nós vê também você em outros lugares andando por aí. É aí que você levou ele lá para a Sante. Na praia, né? Feliz que ele ficou. Ah, é, aquele tio eu que conheceu. Eu achei mais um que não foi. Tem 88, ele. Ele não foi na praia. Mas ele é macarrão pro lado, mas a gente vai levar ele. Vamos levar, vamos levar. Quem é ele? Ah, é o Sr. Joaquim Ferreira, lá de São Francisco. Entrou ontem o vestido dele. Ah, tá. É aquele que estava lá sentado? Ah, você viu? É, aquele que estava sentado. E a gente abraçou. Ele nunca foi na praia? Aquele magrelhinho. Ele nunca foi na praia? Não. Nossa, mãe do céu. E ele é de uma bondade. É, eu achei mesmo. Não, ele é muito bom. Eu achei mesmo. Eu fiquei... Eu entrei na missa. E eu fiquei assim. Cresceu do mundo, né? Não, eu fiquei assim olhando. E ele ficou assim olhando pra mim. Ele é solteiro, hein? Não, mas ele ficou olhando pra mim assim. Não é, não é, né? Não, mas ele só perguntou assim. Você é daqui? Eu disse assim, sou. Eu nunca vi ninguém assim com esse traje. Foi ele que perguntou? Poxa. Com esse traje. Com esse traje, vai de turbante na missa. É que eu... Mas foi muito gostoso. Chico, do céu. Foi bom, né? Nossa, pai do céu. E o vídeo o povo tá adorando. Nossa, foi muito bom. Eu acho que eles viajaram com você pra nossa casa, Alexandre. Porque eles estão amando. Nossa, minha filha. Eu acho que vai ficar muito bonito. Não, já ficou. Eu trouxe aí pra você assistir. Ah, então tá. Você trouxe agora? Não, Chico, eu vou passar você um pedacinho. Ela não vive aí. Pera aí que eu vou buscar ainda. Oi, que dá, Jora. Apareceu o outro. Olha o outro. Eu acho que baixou um espírito no meu. Ele tava esperando um palco dele. Se ele cai do lado de cima. Olha lá. Eu nunca vi o Valtero que fazia. Eu também não. Eu também não. Eu acho que ele tava muito feliz. Ele tava muito feliz. Olha lá. Ele adorou o mar. Ele adorou. Ele adorou. Ele disse assim, gente, foi um sonho que o Chico brindeu. Porque eu sonhei naquela roça. Que maravilha. Ele ficou todo feliz. Todo feliz. E o jeito que ele falou, ele falou no chico dele. É, menina do céu. Que da hora. Ele gostou muito. Fica aqui, né? Eu tô. Tá muito gorda essa lucha dele. Agora você tá vendo, né? Ah, mas tem a ver com a roupa também. Que foi essa se eu não tava. Eu acho linda essas tetonas. É sinal de abundância, né? É muita abundância. Ah, meu Deus. Vai botar açúcar? Bom, a velha pergunta. Quanto de açúcar? Cara, eu vou colocar uns... uns 3 quilos de açúcar. Mas você pesou a massa? Hã? Você pesou a massa? Pra saber, não? Não. Não, né? Não acredito que é uns 5 quilos de... Desculpa. É uns 8 quilos de goiaba. 8 quilos? 8 quilos de goiaba, é. E aí você vai botar uns 3 de açúcar. Vou botar uns 3 de açúcar. Pra testar. Pra testar. É. Aí eu vou dando ponto aos poucos, pra precisar mais. Uhum. Tá? Aí. Rodomir, esse açúcar é refinado ou é aquele cristalizado? Cristal. É o cristal. Cristal? É. Aí, ó. Acho que agora vai umas 2 horas ainda. Não sei. Ah, mais. Pra mais, né? É, visto pra mais, Chico. Doce de goiaba, do jeito que eu faço, ela é demorada, Chico. É, o Rodomir não tem pressa igual a Alexandrina, né? Não, eu não. Eu gosto de fazer as coisas certas, né? Sem pressa e fazer bonitinho, né? Não pode fazer feio pro YouTube. Puxa saco. Não vai ter clique, porque tá filmado. Gente, eu tô no melhor lugar que eu queria, no meio de duas baianas. Oiêêêêê. Ó, Chico. Pegou o meu lugar, o Gabi. Amor. Duas baianas com o mesmo sobrenome. É. Com o mesmo sobrenome. É bispo dos santas. Olha, gente. Eu tô abençoado. Duas bispa. É bispa. Ah, é, já tava. Dos santos. Dos santos. É bispo e santo, tá tudo quanto é lado. não é tudo abestalhado pelo jeito é muito bagunceito Mas somos felizes. Gente feliz é gente alegre. Vai aqui, Dona Hilda, deixa aqui. Agora tá perdendo. Agora botou pra lascar, minha irmã. Eu vou bater lá o gordo, meu filho, pra você pôr aí. Minha filha, eu já fui e já voltei. Você quer coisa aí? Vou chamar pra ir. Alexandrina, ele queria bater no liquidificador, daí eu falei pra ele não, vamos fazer do jeito que era. Com a peneira. Olha o que eu fiz, na mão, espremi dentro da peneira. Nossa, mas você lavou a mão. Não, 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 não precisa. É o tempero do condomiro. Vá, vem pra sabão. Aqui, ó. Não acredito. Você não me matou, não, ó. Dona Hilda, não tô acreditando que eu tô abraçado com o Chico. Muito obrigado da senhora vir aqui. Foi um prazer muito grande. Igualmente, pra nós isso também é uma grande emoção. Pra mim é um sonho, eu tô de mentira, não sei se eu tô de verdade. É verdade. Obrigado, Dona Hilda, a senhora ter vindo aqui. Que emoção. Lindão. A senhora também é lindona. A senhora é o Chico. Obrigada, viu? Tudo de boa, viu? É uma sensatia, né? É uma sensatia, né? Parabéns pelos filhos que a senhora criouca. Óbvio. Parabéns pelos filhos que a senhora criouca. Valeu. Ai, é. O que que ela falou? Ai, meu Deus. Eu tô doado. 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 Não, eu não ouvi nada. Não, não ouvi nada. Não, não ouvi nada. É muito difícil. Os baiões é assim. É. Eu tô doado. Muito bem. Eu tô doado. Eu tô doado. Eu tô doado. Eu tô doado. Esse dono que vai sair ou não vai? E os lenços, hein, Alê? Que coisa linda. Nossa, minha filha. Que coisa linda. Vó, Domiro. Vida. Não precisa escurecer. Tem iluminação aqui? Não. Não precisa. Vai ficar pronto antes. Não vai ficar pronto antes. Ó, a ponte já tá? Vai. Assim ele já deve ser gostoso. Só assim. Assim é. Eu faço assim. Eu não faço com o lenval dormido, não. Você põe assim de pôr nas compotas? Eu ponho nas compotas. Ah, então esse é o ponto de compota. É. Eu ponho, eu faço assim. Eu não faço aqui nem ele. Pra pôr na compota, então, já estaria pronta, Alê? Já. Aí já tava pronto. Aí já tava pronto. Eu faço assim. Eu não faço de coisa. Porque quando eu fazia que a dona assim, a Carla fazia, eu me queimarra muito. Ele pula, 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 pula. Ah, então você já fazia logo assim, né? Eu já fazia logo assim. Mas compota é uma delícia também. Não, eu faço assim pra mim. Mas quando era no tempo meu que eu fazia com ela, eu era obrigada a fazer. Pulava, mas eu fazia. Sabe? Assim, mas ai que ficaram nos braços e tudo. Ai, porque eu acho lindo os vidros. Carram nos braços e tudo sapecadinho. Ai, gente. Ô, Valdomiro, e você? Conta aí como que é a história desse doce, que agora as visitas foram embora, né? Ah. Eu quero entender melhor como é que é essa história desse doce aí. Quem que ensinou a fazer? Quem que ensinou foi sua mãe, você falou, né? Foi. Então, o... E aí, vocês faziam só desse jeito ou faziam de algum outro jeito? Não, faziam assim pra colocar nos vidros, né? No caso, já tá no ponto de colocar no vidro. Ah, você fazia assim também? Fazia assim também. Em calda? É. Mas ai eu aprendi com a minha mãe, falou assim, se você apurar, apurar bastante ele, ele vai quebrar toda a goiaba, ela quebra toda a goiaba e ela fica num ponto assim, que a massa fica bem dura, que é a goiaba do cascão. Aí não estraga, né? Não. Aí não estraga. Mas e ai depois que você saiu de lá, você já fez alguma vez, não? Não, esse cascão. Eu fiz. Já? É, eu fiz. Eu fiz lá numa fazenda do meu cunhado de trabalho. Apanhamos a goiaba lá mesmo e fizemos. Goiaba era cascão, eu fiz lá. Mas depois nunca mais eu fiz. Agora que eu tô fazendo de novo. Pro YouTube. Pro YouTube. Tá bom. Normalmente tem que ter forma pra colocar ela? Pra ficar daquele jeitinho, quadradinho. É. É. Despeja toda a massa numa forma, né? Despeja toda a massa numa forma. Aí você corta os tabletes do tamanho que você quiser. Ah, tá. Então pode pôr numa assadeira. Pode. Aí depois você vai cortando. Ah, achei que tinha uma forma especial. Depois ela esfria, ela endurece. Quando ela esfria, ela endurece. Aí fica mais fácil você cortar. Entendeu? Só que nós vamos experimentar mole mesmo. Porque não vai dar tempo da gente experimentar, né? E quente. É. Acho que é. Mas amanhã vem aqui, não vem? Não, mas eu quero experimentar hoje. Se não... Você pode fazer o seguinte. Experimenta hoje e experimenta amanhã. É, ué. Não tem problema nenhum. Vamos. Vai cair aqui. Volta o mirouco. Valdomir, eu acho que esse doce vai terminar amanhã, viu? Ou se não, depois da chuva. Vamos ver. Olha que jeito que tá isso. Você vai ficar esperando a chuva aí, Valdomir? Ah, mas tá chovendo? Olha, já deu... Já deu quase duas horas de... Doce aí. Acho que ele deve ter pelo menos mais uma hora e meia, né? É. Mais ou menos, tipo. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos uma hora e meia ainda. É. Esse doce é demorado do jeito que eu faço, Chico. Tô vendo. É. Ainda bem que é no fogão de lenho, não consegue gás, né? É. Sai um pouquinho mais barato. Sai. Não, sai barato mesmo. Quer lenha de graça? É. É. Calma. Eu quero ver se acabar. Se a gente for terminar amanhã, você vai ter que parar. É. É lógico. Eu quero ver o ponto, né, Valdomir? Tem que filmar. Afinal, nós estamos ensinando o povo como que faz. É. Valdomir, você vai ficar aí mexendo doce? Vou. Eu vou me proteger da chuva, porque eu acho que vai cair muito a água. Não. Se não tiver jeito, tudo bem. A gente dá continuidade amanhã. Do contrário, eu vou ficar aqui com a gente para terminar hoje. Boa sorte. Você quer terminar hoje, né? Ah, eu quero terminar hoje. Então tá bom. Tem que ficar livre de se fogar no lenha. Tá bom. Tá muito quente, mas... Até já. Falou, Chico. O que? Vamos lá? E aí, Valdomir, você... O quê? Já tá pronto? Claro, ué. Ah, não acredito. Acho que eu tô testemunhando a tu, é? Meu Deus. Então vamos lá. Venha logo, Valdomir. Venha logo, Valdomir. Ei. Vai queimar seu doce. Valdomir, mas você é um herói. Ficou aí na chuva para terminar o doce, ó. Apurou mesmo, hein? Já viu aquela história lá? Quem sai na chuva tem que se molhar? É. Não parece que tá molhado, cara. Ah, vou pôr um pouquinho só, né? Tiquinho só. E aí, o que você vai botar nessa forma? Mas cadê o plástico aí para pôr? Não vou pôr plástico, não, Chico. Não vai pôr? Vai fazer sem plástico? Vou pôr. Vai cuidar tudo aí, hein? Não muda não. É? Acho que não. Acho que não, né? Acho que não. Acho que não. E eu botava um plástico, cara. Você acha? É muito mais fácil, cara. Não, tá? Bom, vamos fazer que nem você tá querendo fazer. Parar de dar palpite, cara. Ó. Como é que você sabe que tá no ponto, Valdomir? Eu sei que tá mudando, ó. Bom, ó. Ó as mulheres, não pode se molhar para despenchar o cabelo. Não, eu tô de turbante. Olha, fica com esse guarda-chuva atrás, Valdomir. Alexandrina. Não, mais um pouquinho atrás. Bota ele no ombro. Bota ele no ombro. Aí. Olha que linda foto. Oi. Oi, gente. Oi. Oi. Tá chovendo. Parece uma japonesa. Aqui tá chovendo, gente. Falei. 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 Mexa aqui pra mim que eu vou colocar a entrada de plástico. Ah, ele vai botar um plástico. Um pau? Eu falei pra ele botar um... Não. Mexa aqui pra mim, pra não mudar. Tá lindo. Não, é que eu falei pra ele botar um plástico na forma. A colher de pau não é essa. Vem rápido que ela não gosta do pulo. É, não. Mas não vai pular. O fogo tá fraco. Eu não gosto de fazer esse doce, não, cara. Você lembra de coisa ruim, né? Nossa, meu Deus do céu. É de pesadelo. Quer que eu mexa então, Alexandrina? Não, eu mexo. Filma aí, então, que eu mexo. Eu mexo. É só filmar. Filma aí. É. Filma aí. Daqui? Não sei de onde. Procura um lugar aí pra comer. Tá legal aqui. Eu não quero ver você chorando. Não, eu quero mesmo. Eu falei que ia grudar, ó. Daí, ó. A unha. Cadê o turbante? Você vai ficar lindo de turbante. Vamos ver que gosto tem esse doce do Valdomiro aqui. Nossa, menina. Isso deve ter ficado muito gostoso. Ele quer pôr num plástico. Você achou o plástico? Claro. Plástico. Claro. Você achou ali no guarda-roupa? Fica frio, rapaz. Não tá cheio nem que dessa. Olha o coche. Rio vento. Que tiro foi esse? 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 É o tiro do Valdomiro. Não, você não vai pôr ali? Vai pôr ali? Vai pôr ali? O Valdomiro que deu um tiro aí na Alexandrina. É, é. Não precisa cortar, cara. Que tiro foi esse? Não, Chico. Vai te queimar. Dá uma molhada não dá. Vamos lá, então. Vamos guardar a chuva. É, fica na frente essa churinha. Que vasqueira. Já deu, né? Aham. Como que vai limpar esse tacho? Aham. Por que que vocês te valdomiro? Ah, não, não, não. Por que tem esse cara forte e macho por caramba aqui com uma franga? Machucador? Isso aqui vai tá uma bala. Que ponto de bala. Que tiro foi esse? Brilhante. Gente. Ponto de bala. A ferrideira tá pequena. É, que tiro foi esse? Não, isso aqui é pra gente rapar agora. É, isso aqui é pro Chico. Não, eu não. Não, vamos levar lá pra dentro, então. É pra Alexandrina rapa. É, é legal. Olha. Nossa, mas que coisa mais linda. Olha a cor. Pera aí. Agora tampa pra... Não, deixa pra esfriar. Não, não tem que tampar. Não pode tampar não. Não pode tampar não. Não pode tampar não. Bom, agora eu acho que eu quero experimentar isso aí. Ô Chico. Pensa no trem gostoso. Pensa no trem gostoso. Pensa no trem gostoso? Você quer da panela, Chico? Passar no pão, hein? Não, eu vou pegar com uma... Com queijo. Acho que tem que pegar uma colher. Requeijão. Deixa ele aí mesmo, deixa ele aí mesmo. Creme de leite também. Deixa ele esfriar um pouquinho, eu pego com o dedo. Aham. O que eu aprendi com a Alexandrina é que tem que lavar tudo, né? Pois é. Quem é que andou por aí não sabe, né? Uhum. Uma baratinha. Tá pegando aí? Tá filmando, amor? Tô, amor. Vai. E aí, amor? Ó, assim tá bom. Tá enjoado? Não. Tá igual o doce de goiaba. Eu gosto, você sabe, né? Menos sal, menos açúcar, menos gordura, mas tá ótimo. É. Eu coloquei a quantidade que precisava. Nada mais. Alexandre, você que provou aí com o dedinho. Nossa, tá uma delícia, cara. Mas ali não é o negócio, é? É. Pingou ali. Ah, é? Como que tá? Tá muito gostoso. Tá bom? Tá gostoso. Se a Alexandrina provou, então tá bom. Valdomiro, você provou, meu rei. Mas você tem que provar. É. Como tá, Valdomiro? Tu leva esse tacho lá pra cima. Tá bom. Nossa, ele vai endurecer. Tá do deus. E pra comer com queijo muito bom, fica melhor ainda. Você acha que ele vai ficar de cortar? Vai. Vai ficar duro. Vai, ele vai. Vai endurecer. Ele já tá endurecendo, Chico. É. Já tá duro já, ó. Não. Ele vai, quando ele esfriar, ele vai endurecer. Vai aqui, ó. Ele tá quente. Então amanhã, quando nós viermos fazer a... O que que nós vamos fazer amanhã? A lasanha? A lasanha. Nós experimentamos de novo. Mas, Valdomiro, nota 10, então. Obrigado. Pelo seu esforço e dedicação. Não, ele vai ficar melhor amanhã. E perseverança. Tá fabuloso. Tá muito gostoso. De ficar mexendo esse doce no meio da tempestade aqui. E nada. Tá gostoso. Fresquinho aí. Frescou. Isso aí com creme de leite, hein? Creme de leite ou queijo bom. Fica. Queijo branco, né? Requeijão. Muito bom. Nota, Alexandrina. 10. 10. 10. 10. 10. Oh, moçadinha. Então nós temos que dar os abraços agora, né? Cadê a colher? Cadê a colher? Vamos dar os abraços agora? É lindo esse guardaço. Olha lá. Os dois vão dar. Não. Mas tem que estar cobrindo os dois. Ah, pronto. Não sei se tá muito quente aí pra você. Não, tá tranquilo. Nossa. Tá filmando? Eu tô quentinho. Tô filmando. Tem a luzinha vermelha aí? Sim, sim. Então vamos lá, Valdomiro. Relembrando seus velhos tempos na roça, você fez um doce de goiaba Cascão. Goiaba da Cascão. Goiaba da Cascão, é. Legal. Tá muito bom, nota 10. Muito boa. Amanhã nós vamos ver se dá pra aumentar pra 11, 11 e meio, né? Conforme o cobre vai ficar. Eu pensei que eu ia errar, mas eu acho que eu não errei, não. Faz tempo que eu não faço. Mas, pela expectativa, pela cara, pelo físico, vai ficar nota 15. Isso vai ficar muito bom. O cara tem autoestima, meu. Confiança. Que risa subindo. Tá certo? É, o Valdomiro falou que eles faziam uns tachão de cobre dessa idade. É. Uma quantidade legal de goiaba, que devia ficar fazendo horas e horas. Muito mais tempo, né? Trinta, quarenta quilos de goiaba. De goiaba, né? De massa de goiaba, é. Mas revezava os mexedor, né? Ah, vinha revezado. É, né? Não dá pra aguentar, não. Só por Jesus. Bom, e hoje nós recebemos a família da Dona Ilda aqui, muito especial. Foi muito linda. Você não quer aparecer, Alexandrina? Vai lá. Vai ficar, Alexandrina. Você gosta de uma câmera? O que tá acontecendo com você hoje? É, eu sou cruel. Não tá legal nem, não, cara. Não, né? É a chuva. Quem é que eu tô? Vou ligar. Ele que fica no fogão de lei e você que fica com febre. Liga, liga aí. Legal. Gente, então nós vamos dar um abraço especial pra essa turma. Especiais pra essa turma que veio aqui hoje, gente. De Santo André, né? De Santo André. De Santo André. Deus abençoa essa família. Abençoa nós e abençoa essa família que veio aqui hoje. Que o Divino Pai Eterno cubra eles com manto e eles merecem. Amém. Que filhos maravilhosos, trazendo a mãe. Gente do céu. Mas olha, a mãe eu acho que ela soube educar, viu? Soube. Com certeza. Dona Ilda. Coisa mais linda. Parabéns, Dona Ilda. Obrigado por você terem vindo. Foi um presente pra nós isso aí, viu? Que Deus abençoe e continue abençoando essa família maravilhosa que veio aqui hoje. Viva Dona Ilda. Viva Dona Ilda. Viva Dona Ilda. Viva. Viva. Então, quem veio hoje aqui? A Dona Ilda, a Maria Aparecida, a Roseli, o José Milton e o Pedro Augusto. Gente, obrigado e um grande abraço pra vocês. Obrigado. E que os outros filhos dela venham também. Falou, Milton. A gente tá esperando. Que Deus abençoe vocês de novo. Hoje e sempre, Dona Ilda. Posso dar meu abraço agora? Pode. A Ana Padovani. Um abraço pra você, Ana Padovani. Com licença. Você tá viajando, Ana Ana. Ana Padovani não é no seu vídeo. Porque eu fiquei bravo. Eu fiquei bravo agora. Tem muito macho aqui. Gente, junta que senão eu não dou conta de filmar que eu não sou o Chico Velho. Me esprema, me esprema. Olha lá. Graça Nishizaka, a poranguinha do Marcelo Nishizaka no Japão. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Ó, ele que falou polanguinha no... Porque aí eu perguntei, o que que era polanguinha? Sabe o que ele escreveu bem? Era poronguinha. É a japonesinha, poronga dele lá. Ah tá. É a esposa dele. Porque ele é brasileiro e ele casou com uma mulher no Japão. Um abraço. Um abraço. E o Marcelo. E o Marcelo. Lucas Costa e a sua avó, Dona Elizabeth de Nova Itarã, na Bahia. Um abraço. Anicélia de Caçador, Santa Catarina. Um abraço. Raquel e seu marido que nos assistem lá de Pernambuco. Um abraço. Gustavo do Recife. Um abraço. Um abraço. Rosângela de Cajamar, São Paulo. Um abraço. Denilson Oliveira de Itapissuma, Pernambuco. Um abraço. Paulo Smith de Caçador, Santa Catarina. Um abraço. Um abraço, Paulo. Márcia Rocha de Vitória da Conquista Bahia. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Maria Goretti dos Santos do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. Tem mais um tanto aqui, mas vou guardar para outro dia. É, para amanhã. Isso, é. Deixa eu botar uma marquinha aqui, senão eu perco. Um abraço para seu Afonso de São Paulo que ligou ontem para mim e que vai vir aqui em casa. Ele falou. Um abraço, Afonso. Eu já falei. Ah, você já falou hoje? Você já falou. Não, você só tem que falar também, então ela não tem graça. Um abraço. Um abraço para a Ana, para a Duda, para a Dona Nadir, que ligou ontem para mim. E para a Dona Adelaide, que ela está com vontade de vir aqui, mas não tem quem traga ela. Ô, Dona Adelaide, venha. Junta com o povo de Santo André aí. Junta com o povo de Santo André. E vem. Faz uma van e vem aqui. É. E vem aqui em Dona Adelaide. Isso que eu falei. Faz uma excursão para a Dona Adelaide. E vem que a gente vai ficar feliz. Legal. Na verdade, um abraço para a senhora. É. Então, gente. Não pode não, Valmeiro. Espera aí. Gente, muito obrigado pela força que vocês nos dão, assistindo os vídeos, dando like, curtindo e fazendo um comentário positivo. Enfimam aqui na casa da Alexandrina e orando pela gente. A gente ama isso aí tudo. Muito obrigado, gente. Desculpa de não poder responder em todos os comentários, porque tem muita gente que vem falar com a gente. A gente responde na medida do possível. A Adriana responde um pouquinho. Eu respondo outro pouquinho. E é isso aí, gente. Eu não respondo porque eu não sei ler. Mas manda oração. Eu mando oração para vocês. É melhor que tudo. Manda oração para todos. E abençoo a vocês tudo. Que Deus abençoe. Peço todo dia nas minhas orações. Que Deus abençoe a vocês tudo. Ao Ticabe, a Adriana, a todo mundo. Reza para a sua casa sair também. E reza para a minha casa sair. Isso aí, a casa nova da Alexandrina. E reza para essa continuar em pé. E essa continuar em pé, Jesus. Vamos, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Vamos fazer a dancinha, Valdomir. Ele aprendeu. Tomou gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela chorou antes porque ele não tinha quem trouxer ela. Não tem quem traga. Ela disse que a maior vontade era de ver a gente pessoalmente. Se eu estou der medo de chuva... Eu estou der medo de chuva. Ah, o doce dozinho. Quem que é esse? Ai. 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 Ai, ficou lindo, viu? Mas deve ficar uma delícia. Olha o doce. Uma delícia também. Ah, ficou duro. Ah, então a gente, antes de mais nada, a gente podia experimentar esse doce aí, né? Vamos cortar o doce? É. Porque ontem ele estava mole, a gente não comeu. Então eu quero experimentar dele duro agora. É, é verdade. Ah, o Chico gosta de experimentar duro e experimentar mole. É que é verdade. Eu quero sempre. Muito do jeito. Você prefere mole ou duro? Eu prefiro mole. É. Ai, credo. Eu prefiro de qualquer jeito. A bola do milho já é a moleza completa. Eu acho que o Chico não prefere de jeito nenhum. Acho que ele não vai comer, não. Não, eu vou ter que comer. Não pode outra coisa, meu Deus. Eu vou ser obrigado a comer isso aí. Por quê? Se você não tivesse colocado plástico, você não ia conseguir tirar assim, né? Não, não. Eu falei com você, eu não tinha que colocar plástico. Você que falou? É. Eu gosto muito. Oh, gente. Oh, beleza. Oh, beleza. Você não gosta de doce, não? É, eu gosto, mas eu tenho que experimentar agora, que tá na hora do almoço, mas eu vou experimentar. Ah, tá. É por isso que eu falei. Vai perder, né, Gil? Vamos lá, Rodomiro, você que vai cortar. Depois a gente vai pra Lasneia da Alexandrina. Nossa, tá muito bonito. Tá mesmo. Tá com a cara feia, nego? Nossa senhora. Ele tá com a cara de café com biscoito? Tá. Ah, então se chama. Café com biscoito? De onde vocês tiraram isso? É, velório. Ah, velório. Café com biscoito? É, em todo lugar. Existe que quando loja, tem café com biscoito. Biscoito. É mesmo. Eu vou dormir esse pedaço pra você, né? Que bom que tem, né? Vou comer. Não, eu vou tirar as abertas. Aí eu vou ser. Olha, ficou cascão mesmo. Paga só um pedacinho pra comer, cara. Ah, é? É, vai comer que eu quero. Pra experimentar. É, então toma aí, eu filmo seu. Não, não. Vai você. Assim? Pode ser. Você que sabe. Você não vai experimentar, Alexandrine e Adriana? Eu não como doce, né? Eu experimento. A Alexandrine experimenta também. Eu tô achando lindo, maravilhoso. Nossa, deve estar, menina. Me dá um píris aí. Me dá um píris aí. Arruma um píris aí pra nós. Ah, mas o homem não experimenta a receita. Vamos lá, a gente vai achar na internet. Eu achei. Mas esse que ele faz. Mas você vai fazer. É. Vamos achar. A gente fica bem boa. Olha, olha. Tá no seu borsa, né? É esquisito. Ai. Olha lá, então. Ai, parece até uns pedaços de coco. Olha, menina. Olha. É desse. Outro dia eu ganhei um pedaço assim. É? É, eu ganhei. É. Olha aí. Olha como é? Deixa eu filmar, amor. Então filma aí. Uma delícia. Filma aí. Gente, tô com fome. Deixa eu filmar. Bom, gente, hoje é o day after do doce do Valdomiro. Nossa, que delícia. Nós vamos experimentar como ele ficou frio. O que que é day after, querido? Day after é o dia depois. Ah, então fala direito, né? Não assistiu o filme? Não sei se você não assistiu aquele filme. Grafadinho. Chico, por que tudo que você come você cheira? Ah, não é só o que ele come, não. Tudo. Vai vestir, cheira. É muito importante cheirar. Porque vai que tá cheirando ruim, aí eu já nem como. Ah, né? Tão falando besteira? É mania, tipo cacuete, sabe? Tudo ele cheira. Ganha um presente, é papel. Ele cheira antes de abrir. É. Loucura de abelha. Tá mais gostoso hoje. Tá frio, né? É frio. E durinho. Ele não tá muito duro, ele tá gostoso, ele tá bem derretidinho. Ah, tá na cabeça dele, amor. E dá pra sentir os pedacinhos? Não quero mais atrapalhar. Dá pra sentir os pedacinhos da casca. Ficou legal porque a goiaba era uns pedaços verdes e outros pedaços é mais amarelo. Aí os pedaços verdes eles ficam durinhos, ó. Ai, deve ser gostoso. Vou comer mais um pedaço. Porque... Olha isso aqui, beleza. Tá muito ruim. Esse é o seu pedaço, meu amigo? Esse é o seu pedacinho? Ó, só que eu tô pensando o quê? Quer que eu matasse algum pedaço doce? Você é um homem doce, um homem formiga. Homem formiga. Homem formiga tá certo. Ó, abelha e um formiga. Bom domino, dá pra você abrir uma fábrica de doce já. Põe o que tem, prova. Põe o que tem, prova. Ele vai colar. Vai colar. Aprovado, gente. Ai, podia ter trazido uns saquinhos de plástico que eu tenho, que aí botava uns pedaços no saquinho de plástico. É. Eu não como a dopa pra essas que comem, que eu sei que tá bonito, gostoso. Nossa, tá bom. Pensa no negócio. Gostou? Ó, pensa aquele ali que é gostoso. Cadê o creme de leite? Olha como é boi leite. É. Ó, agora deixa eu experimentar depois dele. Descansar. Eu tô usando a pimenta, mas ninguém me chama de maconha. Pelo amor de Deus. Ó, pariu. Até parece que não vai formar. Agora o doce descansou, criou, endureceu. E ele tá mais gostoso. Descansou, endureceu e não comeu. Hummm. Ror, né? Com o que? Fica muito bom. Tá maravilhado. Agora vamos guardar. Vai guardar, vai guardar. Se não ver esse rato, come. E eu tô conversando com ele. Ah lá, o rato. Ó o ratão, ó o ratão, ó o ratão. Nossa. Deixa na ratão. Deixa na ratão. É. E comprimento ainda. É. Você vai guardar tudo pra guardar? E aí E aí E aí E aí E aí